E aí entra a economia circular, ela parte de um pressuposto muito diferente, que é o seguinte, fazer a extração na menor medida, fazer a produção, mas ter um contrato de serviços com os seus consumidores. Várias empresas estão entrando nesse modelo e aí ele se assemelha ao modelo do software, que ele traz recorrência. E por que está acontecendo isso? Porque daí o relacionamento com o cliente é muito mais longevo, então você está fazendo uma assinatura do uso de serviços. Está te lembrando alguma coisa? É a economia dos serviços e a economia compartilhada. Os clientes já estão acostumados com esse modelo de Netflix, Spotify e por aí vai. Só que esse modelo pode ser estressado para outras coisas. A Michelin na França está fazendo assinatura de pneus, a Philips tem um contrato de 15 anos com o aeroporto de Amsterdã para fornecer iluminação em vez de vender lâmpadas. Por que eles estão fazendo isso? Para ajudar o meio ambiente? Também. Mas no fundo esse modelo é genial porque ele traz a recuperação no final dessa cadeia da coisa mais rara que são o que? As matérias-primas. Para ajudar o meio ambiente? Boa! Às mãos! A CIDADE NO BRASIL